Como diretor técnico, a gente chega dentro de uma instituição e começa a olhar os gargalos do porquê que uma licença demora tanto. E aí tu começa a perceber que diversas reclamações ou diversas pancadas que tu leva ali fora não são necessariamente de cunho ambiental. A gente acabou trazendo tudo que existia para dentro de uma licença ambiental. Ou seja, o que a gente trouxe para essa gestão, que a gente está buscando desburocratizar, é tratar a licença ambiental como um meio e não como um fim. A gente trata a licença ambiental com a pessoa que vem, apresenta seus aspectos ambientais, a que a LAR está viável ou não para aquele empreendimento e a partir daí ela deve buscar suas demais autorizações necessárias para fazer o seu empreendimento. Vocês viram aqui a posição da procuradoria, contrária à posição do Eduardo, o IFAM com o seu trabalho sério também de preservação do patrimônio. E como fica o técnico que vai assinar aquela licença? Todo mundo dizendo uma coisa, e aí a gente tem lá 30% da demanda do órgão ambiental sendo do Ministério Público, do Poder Judiciário, a FEPAM inclusive tem uma divisão específica para responder ao Ministério Público e do Poder Judiciário. E o técnico sozinho na ponta, que esperando qualquer deslize, se ele errar, é ele com o CPF dele que vai lá na frente do juiz dizer se estava certo ou se estava errado. Então o que a gente buscou ao editar uma resolução? Bom, tem um posicionamento, tem outro posicionamento, mas nós vamos definir que tipo de posição nossos técnicos vão adotar. se não concordarem, questionem a regra, a regra nós temos uma banca de advogados para defendê-la, ou um conselho, como é o caso das nossas. Então, a partir disso, dentro da própria FEPAM tinha diversos entendimentos, alguns setores pediam o IFAM, outros setores não pediam o IFAM. Bom, vamos ver, vamos discutir como é que a gente pode resolver. A partir daí entrou os municípios, cada município apavorado, bom, eu quero fazer, eu não quero fazer, eu vou fazer, não vou fazer, então era município divisa, uma obra de um lado pedia, a obra do outro lado não pedia. Enfim, levamos isso para a federação dos municípios, vamos construir uma regra do Conselho Estadual do Meio Ambiente, que é onde tem capacidade de deliberar, e essa deliberação vale para os municípios também. O Estado do Rio Grande do Sul tem uma lei estadual, que criou o Sistema Estadual de Proteção Ambiental, dentro dessa lei, andar bem as atribuições de cada um dos entes. Ou seja, o órgão superior e deliberativo e normativo do Sistema Estadual é o Conselho Estadual de Meio Ambiente. A partir de uma deliberação, a partir de uma regra criada por ele, nenhum dos outros entes executivos, como a FEPAM, pode discordar. Ou seja, eu não discordo de nada do que está naquela regra posta, não me cabe a nada do que é além de cumprir ela. e assim aos funcionários. Ou seja, se qualquer um daqueles casos tiver um questionamento específico, não é mais específico em processos de licenciamento, com seus pareceristas, e sim em cima da regra, porque todos seguem aquela regra. Então, a partir daí, a FEPAM conseguiu liberar, ou assim dizer, conseguiu avançar com seus processos, e a gente criou uma regra que trata de colaboração com o IFAM. A gente entendeu e assumiu que uma Iene, ela serve somente para seus signatários. A FEPAM e os municípios não foram signatários dessa Iene, portanto, não deveremos cumpri-la. E foi assim que a FEPAM entendeu, ou melhor, o Conselho Estadual entendeu e deliberou para seus órgãos executivos. A partir daí, quando que a FEPAM aciona o IFAM? É quando, dentro daquele mapa que o IFAM apresentou, as áreas que já estão sob cautela do IFAM, que já estão identificadas, e que serão submetidas a um licenciamento, que terão uma intervenção por parte ambiental, ou seja, o órgão ambiental e o órgão de patrimônio tenham uma tutela em um ambiente comum. Vamos sentar, vamos discutir, e vamos ver como proporcionar, ou se pode ou se não pode, desenvolver aquele empreendimento. Caso contrário, caso não tenha sido identificado, a licença sai. Saindo essa licença, se for encontrado uma descoberta fortuita, o empreendedor tem que acionar o IFAM. Isso é lei? Isso, inclusive, a resolução remeteu a nós incluirmos nas nossas licenças. No caso de descobertas fortuitas, deverá ser informado imediatamente o IFAM. Então, com isso, a gente conseguiu, de certa forma, regrar, junto aos municípios, esse desenvolvimento. Agora, casos concretos. Por exemplo, recebi um e-mail do IFAM, do Rio Grande do Sul, dizendo que era para suspender uma licença em virtude da descoberta dos petroglifos. Ora bem, o IFAM tem seu poder de polícia, por que não suspender o IFAM ou embargar aquela obra IFAM? Por que teria que ser a FEPAM em cima da sua licença ambiental? Mas, no intuito de colaboração, antes de pensar em suspender, convoquei para uma vistoria conjunta. Vamos lá, vamos ver. Aí o IFAM não tinha técnicos para acompanhar. Então, nós tínhamos que suspender a nossa licença, porque o IFAM não tinha técnicos para acompanhar a vistoria. De fato, conseguiram que um técnico nos acompanhasse naquela vistoria, e indo acompanhar, descobriu que não se tinha nada. Foi uma denúncia infundada, a gente não sabe o porquê, é uma região que tem muita mineração, uma concorrência muito grande por determinados tipos de minério. Então, a partir dali, queriam embargo em cima de uma licença, acharam um caminho e tentaram suspender. Resumidamente, o que o Estado do Rio Grande do Sul adotou foi que nenhuma licença é definitiva, ou seja, se você tem uma área, se você tem que fazer um procedimento junto ao IFAM, vá lá, se faça o procedimento junto ao IFAM, mas eu não vou esperar isso para dar licença. O Estado do Rio Grande do Sul não espera mais finalizar esse processo para dar licença. Então, em linhas gerais, é isso. Tudo isso para conseguir blindar o corpo técnico, para nós conseguirmos dar segurança para o corpo técnico trabalhar, e na tomada de decisão, não ser ele sozinho que vai responder, e sim as instituições que criaram a regra. Muito obrigado a todos. Aplausos Obrigada.